Olá, boa tarde, venho aqui da continuidade dos leituras dos ensinamentos do livro Poder do Agora. Vamos para o trecho do capítulo, o trecho é o seguinte, iluminação, elevando-se acima do pensamento. Trecho, o pensamento não é indispensável para sobrevivermos neste mundo? Nossa mente é um instrumento, uma ferramenta, está ali para ser usada em uma tarefa específica e depois ser deixada de lado. Sendo assim, eu poderia afirmar que 80% a 90% dos pensamentos não só são repetitivos e inúteis, mas por conta de uma natureza frequentemente negativa, são também nocivos. Observe sua mente e verificará como isso é verdade. Essa atividade causa uma perda significativa de energia vital. Esse tipo de pensamento compulsivo é, na verdade, um vício. O que caracteriza um vício? Simplesmente não termos mais a opção de parar. O vício parece mais forte do que nós. Proporciona ainda uma falsa sensação de prazer. Um prazer que quase sempre se transforma em sofrimento. Outra pergunta. Por que temos de ser viciados em pensar? Por que estamos identificados com esse processo? Já que a percepção do eu interior tem origem no conteúdo e na atividade de nossas mentes. Acreditamos que deixaríamos de existir se parássemos de pensar. No processo de crescimento, construímos uma imagem mental de nós mesmos, baseada em nosso condicionamento pessoal e cultural. Podemos chamar isso o fantasma pessoal do ego. Consiste em uma atividade mental e só pode ser mantido através do pensar constante. A palavra ego tem sentidos diferentes para pessoas diferentes. Mas aqui significa o falso ou interior, criado por uma identificação inconsciente com a mente. Para o ego, o momento presente dificilmente existe. Só o passado e o futuro são considerados importantes. Essa total inversão da verdade explica por que, para o ego, a mente não é totalmente funcional. O ego está sempre preocupado em manter vivo o passado, porque pensa que sem ele não seríamos ninguém. E se projeta no futuro, para assegurar a continuação de sua sobrevivência e buscar algum tipo de escape ou satisfação lá adiante. Ele diz assim, Um dia, quando isso ou aquilo acontecer, vou ficar bem, feliz, em paz. Mesmo quando o ego parece estar preocupado com o presente, não é o presente que ele vê, porque constrói uma imagem completamente distorcida a partir do passado. Ou então reduz o presente ao meio para obter o fim desejado. Um fim que consiste em um futuro projetado pela mente. Observe sua mente e verá que é assim que ela funciona. O momento presente tem a chave para a libertação, mas você não conseguirá percebê-lo enquanto você for a sua mente. Não quero perder a minha capacidade de analisar e criticar. Não me importo em aprender a pensar de forma mais clara, com um sentido mais direcionado. Mas não quero perder esse dom, que considero o bem mais precioso que temos. Sem ele seríamos apenas mais uma espécie animal. Então, agora terminamos esse vídeo. E esse é o primeiro trecho da iluminação elevando-se acima do pensamento. E o segundo trecho no próximo vídeo. Bom, então até mais. Até o próximo vídeo e arigatou. E aí E aí E aí O que é isso?